Olá, estamos na sessão de 11 de setembro, sessão que teve uma tribuna livre e a gente conversa sobre o assunto que foi trazido nesta noite com o professor Josias Nunes, que é presidente da Associação dos Professores da Rede Pública Municipal de Educação de Botucatu. Você veio até aqui fazer uma apresentação dessa associação, então o que as pessoas que estão nos assistindo precisam saber sobre ela? A Associação de Professores da Rede Municipal é uma entidade que surge há menos de dois anos e o objetivo é trabalhar não só pelo professor, mas trabalhando pelo professor, trabalharmos pela educação, valorizarmos a figura do aluno em sala de aula, valorizarmos o ambiente letivo, o ambiente de sala de aula, os materiais, os equipamentos. Então, uma associação de professores, na verdade, ela vai criando em sua estrutura, inclusive em sua estrutura jurídica, a possibilidade de melhoria na qualidade do serviço docente. Quando você conversa sobre o professor, o professor nem educa, nem ensina. O professor media o processo ensino e aprendizagem. Como é que você faz isso? Com legislação adequada, com equipamentos adequados, com estrutura adequada, com gente adequadamente preparada. E aí nós passamos para todo esse arcabouço, para toda essa estruturação da entidade, para que ela se ponha à disposição da comunidade botucatuense, não só dos professores, na tentativa de contribuir, na iniciativa de melhorar a qualidade da educação oferecida no município. E aí a gente fez um trabalho jurídico de dois anos, praticamente, até a gente chegar aqui. E a gente está aqui com o advogado Jair Boaro, que está representando também a associação. E fala um pouquinho para a gente sobre essa estrutura, que possibilita esse funcionamento da associação, nesse momento, nos dias de hoje, agora 2023. Obrigado. Sendo redundante, a associação optou pelo formato jurídico de uma associação. Isso possibilita que ela tenha uma amplitude no recebimento de novos associados, uma representatividade adequada desses associados, junto a uma diretoria por ela formada, um conselho administrativo por ela eleito, um conselho fiscal, que atua na fiscalização dos demais órgãos internos. Ela estruturou um jurídico, uma ouvidoria interna. Ela se estruturou de forma a dar voz aos professores da rede municipal. Mas não somente isso, a dar voz à população que quer trabalhar junto com os professores na melhoria da educação do município. Então, todo esse sistema vai buscar, com o seu aperfeiçoamento, com a sua evolução, a defesa dos interesses do professor e da educação, de uma forma geral. A associação vai permitir que se defendam os interesses individuais dos seus associados, coletivos dela próprio, mas principalmente os interesses da coletividade na busca da melhoria da educação no município. Sim, porque a educação acaba refletindo na cidade toda, né? E aí, como você falou, dando voz a esses professores, ao final da sua fala, você fez questão de fazer uma homenagem a eles, levantando também quais seriam os principais desejos que a associação pensa para esses professores que refletem demandas. Então, quais seriam esses desejos, quais seriam essas demandas que são mais urgentes agora? Ou, talvez, são demandas que sempre aparecem ao longo dessa história da educação? Sim, a educação é um tema dinâmico, extremamente dinâmico. E o tema educação vai refletir recortes da sociedade. Quando você conversa sobre educação, você fala sobre poder executivo, você fala sobre leis, regramentos, parâmetros, referências, você fala sobre conteúdo. Mas você fala sobre família, equipe escolar, professor, aluno. Então, pelo menos, educação é um tema pentapartite. E o que nós imaginamos? Nós temos um universo, assim, muito grande a ser explorado, a ser valorizado, a ser trabalhado. Então, respondendo a sua pergunta, qual é a ideia, quais são os objetivos? É que nós tenhamos um corpo docente cada vez mais unido, cada vez mais equilibrado, cada vez mais consciente de seus papéis. Que nós tenhamos escolas que reflitam o pensamento do professor. Quem pode falar sobre educação é quem lida com ela diariamente. Quem se relaciona com o aluno é o professor. Quem faz a mágica da educação acontecer é o professor. Então, o professor é um elemento de importância ímpar nesse processo ensino e aprendizagem. Então, essa é a ideia, esse é o pensamento que a associação ofereça aos professores. Estrutura, estrutura para questionar, estrutura para melhorar a sua prática docente, a sua praxis docente. Ofereça mecanismos e garantias de que a voz desse professor passa a ser ouvida. E tem mais um detalhe, Carol. A ideia seria que o professor estivesse no protagonismo. E para a gente terminar a nossa conversa, gostaria de deixar um convite para professores e também para a comunidade botucatuense em geral, de conhecer, procurar vocês. Como eles podem fazer isso? A associação já possui páginas no Facebook, ela faz publicações periódicas no YouTube, mas a maior divulgação são os seus próprios associados. Eles fazem um trabalho de divulgação dos trabalhos da associação e os contatos dessa associação, eu deixo para o professor, que pode falar melhor quais são, para os novos associados os procurarem. A associação está no Facebook, APRPMB, digitou lá, APRPMB, vai cair na página do Facebook da associação. A gente está no YouTube, a gente tem o endereço físico, Avenida Santana, número 255, Galeria Avenida, a sala 14, temos um expediente diário. Eu vou deixar o telefone, eu vou deixar o meu telefone, inclusive, 1499-676-0720, eu passo para você também o telefone da entidade, passo o banner da entidade, e nós temos os e-mails da ouvidoria, da secretaria da associação, da diretoria da associação, enfim, são várias as possibilidades. E fica aí um convite aos professores que ainda não se associaram. A associação de professores da rede municipal de ensino é uma realidade. A partir de agora, associem-se. Muito obrigada pelas informações, para o pessoal que pôde conhecer a associação, né? Esse foi o direto da sessão do dia 11 de setembro.